O senhor foi presidente da FUNAI e durante o seu período houve uma enorme demarcação de terras indígenas. Hoje, o presidente Bolsonaro, quando tomou posse, disse que não iria demarcar nem mais um metro de terra. O senhor pode explicar para quem não conhece essa problemática por que é importante a demarcação de terras e por que é um desastre não demarcar? Vou tentar. Na verdade, a terra é o elemento básico sobre o qual vivemos. Sem terra, você não pode viver no espaço, ficar flutuando no espaço. Mas, então, demarcar as terras para os povos indígenas terem pelo menos um pedaço do que foi toda a terra, o Brasil inteiro era indígena. Então, hoje, temos que delimitar espaços para que esses povos possam continuar a viver na sua tradição, na sua cultura, etc. Isso já vinha no Brasil acontecendo há muitos anos. Desde o Rondon, que foi o Marechal Rondon, que começou esse processo, na verdade, até recentemente, e até agora, ainda até agora há pouco, se demarcava terra. Eu tive a possibilidade de, como presidente da FUNAI, nós, num ano da presidência do presidente Scholar de Mello, nós duplicamos a superfície de terra indígena do Brasil. Era em torno de 500 e poucos mil quilômetros quadrados. Hoje, é em torno de um milhão e cento e cinquenta, um milhão e duzentos mil. Duplicou-se essa superfície de terra indígena. Isso garantiu parte do território. Mas ainda existem vários e vários casos que necessitam de auxílio, de ajuda, principalmente os casos que estão na justiça. O Estado demarca a terra, a terra deixa de ser terra devoluta para ser próprio da União. Os índios, na verdade, eles não têm a propriedade da terra. Eles têm uso fruto permanente da terra. Então, não há o menor perigo em você demarcar, porque aquela terra devoluta, que pode servir, principalmente nessas áreas amazônicas, nessas áreas de fronteira, pode servir a narcotráfico, a fazendas ilegais, a desmate ilegais retirada de madeira, garimpo ilegal, isso passa a ser um próprio da União. E a União, então, através dos seus funcionários da Fundação Nacional do Índio, ela administra aquela terra no sentido de evitar o esbulho da terra para que os povos que ali estejam possam viver segundo a sua tradição da comunidade. Então, é fundamental que se demarque as terras sem as quais os povos indígenas não podem viver, e nós também não podemos viver sem o nosso pedaço de chão. Agora, essa demarcação, por outro lado, também ajuda na preservação da Amazônia? Com toda certeza. São grandes áreas, por exemplo, nós temos a terra Yanomami. Fui eu que demarquei, foi na minha época. Yanomami é a maior terra indígena ali do Brasil. Outras, também, da minha época, que nós tivemos essa possibilidade de marcar, são áreas grandes que não servem somente para o índio, mas elas têm uma importância muito grande no sentido da ecologia do Brasil e grande parte da América do Sul, e por que não dizer no mundo? Manter essas florestas em pé, porque eles não destroem as florestas, eles as mantêm ali. Nós temos uma área que chama-se Vale do Javari. O Vale do Javari tem uma superfície aproximadamente próxima de Portugal. Próxima de Portugal, só uma dessas terras indígenas. E tem Yanomami, que é maior ainda do que Portugal. Então, são superfícies grandes, imensas, onde a floresta está preservada e nos auxilia em muito, em manter a biodiversidade, manter as florestas intactas. Isso é mais importante para nós e também para os povos indígenas. Eles dependem da floresta para poder sobreviver. Obrigado. 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 Obrigado.